Chega aqui, aqui de Triangar, que é que só tem o preço da frente. Que mágica. A gente tem mágica. Parece o limite que você quer. Tem um grande amarelo, né? A gente tem um caminho. Você sabe que a gente é meio sistemático. Pode mostrar aqui. Tipo trabalho nosso, né? É mais ou menos assim. Trança de alho caipira. A gente que... O caso aqui é da zona rural, né? Sobrevivi... Meu filho, mais ou menos. Estou ajudando ele. Você entendeu? E é assim que a gente faz, ó. As trancinhas de alho. Do tempo dos seus avós ainda. Antigamente era só assim que existia. Não existia aqueles pacotinhos sobre o mercado. Muito menos tempero. Entendeu? Se eu cortar a cabeça dele aqui. Igual isso faz no mercado. A vida dele vai diminuir muito. Ele não vai chegar até o dia da planta. Não existe a água precuária para comprar a semente de alho. Sabia disso? A gente tem que preparar e guardar a própria semente da gente. Mais ou menos assim. Agora tem coisas que não. Que abo, giro, pimentão, várzea. A gente, no caso aí, pode até fazer estufa. Plantar a própria semente. O alho é a semente, né? Mas guardada por nós mesmos. Eu faço uma basiquinha aqui porque o dinheiro tá curto, né? Mais ou menos assim pra vender mais em conta. O pessoal tá... Cê sabe que tá tudo com aquário no pescoço, né? Cê sabe que uma trança dessa, às vezes dá pra mais de um mês. 15 reais, sai 50 centavos por dia. 25 cada temperado. Se for almoço, já tem uma coisa barata demais. Mas o povo, cê entendeu? O sofrimento tá muito grande, né? E nós temos que entender isso. Aí, ó. Essa é uma transação que eu tô fazendo mais graúda. Tá vendo? Pra ela ficar um pouquinho mais encorpada. Aí tem umas senhoras casadas de novo. Ela fala, ah, eu vou ser só a do grandão. O marido fala, é bonitinha, vamos pagar, né? No caso... No caso... Essas mais idosas... Elas pegam as dessas aqui. Mas elas alegam que essa é a mais forte. É o que tá mais cheio na comida. Todos eles tem os dedos bem razoáveis. É só ter um pouco de paciência, né? Essa vida nossa, né? É feita de paciência. Olha, ó. Essa aqui vai sair um pouquinho mais encorpada do que aquela primeira. Ela é rústica mesmo. Eu não faço questão de tirar a terra dela, né? A raiz. É pra vender pra pessoas que já moraram em roça. Por exemplo, uma cabecinha, ó. Um dente desse. Eu vou te mostrar que o alho é assim, ó. Um dente desse, ele vale por cinco daquilo mais grande da Argentina, tá? Porque desses... Não é por causa de ser da Argentina ou por ser de qualquer lugar. É porque eles cortaram a rama. Cortaram a cabeça. Ele perdeu o cheiro, né? Ele vai tirando a vida. É igual a carne congelada. Ela vai ficando desconsolada, não é assim? Essa resta você põe em quantidade certa de cabeça? Normalmente, sim. Já tem um padrão, né? É, a gente leva ela meio padronizada, né? Essas mesmo mais graúdas estão indo com 13 cabeças de média. 13? 13. Algumas com 14 para fazer finalização aqui, né? No caso aqui, para conseguir finalizar. Mas, normalmente, é 13 cabeças de média. Cá vai. Aí, depois, tem as tranças mais miúdas, né? Pegam as tranças. Daí, com 20, 20 e pouco. E daí, pronto. O que que é mais aceito aí, pessoal? É grande mesmo? Normalmente, o alho mais grande, ele tem mais saída, né? É, é. Para o pessoal, o que é que ele... Mais fácil, né? De mexer mesmo, mais fácil de lidar, né? É, imagino. Então, a preferência, normalmente, é o alho mais gaúdo, né? Embora tenha aqueles também que preferem ele mais miúdo, né? Ah, suédo. Mais forte também. Mas, do plantio até a coleta, quanto tempo leva, na questão do alho? Seis meses. Ah, a partir do momento que você planta, até arranca. Seis meses e sempre na irrigação, né? Sempre irrigado. Sempre plantado em fevereiro, arranca em setembro. Ah, já tem? Então, a data certinha do ano, tem uns meses? Isso. Fevereiro e setembro. Entre fevereiro e setembro. Fevereiro e março seriam os dois meses de plantio. Bem na época da seca mesmo, então... Isso. O alho, no caso, ele precisa... É irrigado, né? Ele precisa do tempo frio para produzir também. Ah, tem que ser no frio? É. Ele gosta do frio. Eu achei que fosse só no tempo seco, então não é. Tem que ser frio também. Ah, é. Ele gosta do frio. Ah, que é o inverno. E sempre é irrigado. Ele gosta da parte do inverno, assim. Ah, é. A irrigação é o tempo todo, né? Seis meses. Seis meses. Normalmente faz cobertura até para... Rigamento, você entendeu? A cobertura seria uma palha jogada por cima do ponteiro. Ah, é uma palha. Para segurar a umidade dele, abafar o próprio mato, né? Que é uma planta que não tem como levar uma inchada, né? Para poder estar limpando. Então, é um trabalho muito feito manual, né? Entendi. Então... Você tem alguma lavoura aí, já? Mais ou menos necessidade de colher, não? Não. Nós tinha esse ano, a colheu tudo. A colheu tudo. Mas, normalmente, a gente põe pendurado no barracão, como você deve ter visto lá, né? E vai trançando conforme vai vendendo. Conforme vai saindo a saída. Mas ele não estraga. Mas daquele alho que você viu lá pendurado, lá, a gente deixa uma porcentagem que é para semente, né? Ah, é. Porque ele falou que não existe semente, né? Para plantar alho. Tem que ser do próprio... Isso. A gente sempre deixa a semente nossa mesmo para poder plantar. Porque dependendo da qualidade da semente que você planta, ela não produz. Mas por quê? Mas tem semente, então? Não. A semente você encontra. A semente você... O próprio... Vamos dar um exemplo aí de mercado. Você compra a sulta, a granela no mercado. Ele nasce. Ele nasce, mas ele não produz. Ele... Não se adapta com o clima nosso. Ah. Normalmente é... O alho de mercado é alho importado, né? Sempre argentino ou chileno. Então sempre é um clima mais frio que o nosso aqui. Que é um clima mais tropical. É um clima mais quente, né? Uhum. Então ele não se adapta. Por isso que ele não produz aqui. Mas eu tinha onde eu fazia... Aí por isso que a gente deixa a própria semente nossa para plantar. Entendi. Entendi. Estava um pouquinho mais velho que o clima ainda. Se não for o alho passar daquele ponto, tem que preparar. Se ela passar, ela tá um legal. Vira um... Se você pôr aqui no alho, né? 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 Aí... O resultado tá aí, né? Se você pôr aqui no alho, você não pôr aqui no alho, né? Não, eu uso, né? Eu só consumo, né? Você sente disso? Depois que você passou a consumir o alho... É um lugar que usa mais rápido, no caso, a validade dele é menos. Mas depois de colhido, então... Ele pode ficar assim, meses para vender, vamos supor. O jeito que tá aqui agora nessa recha aí? Pode sim. E não estraga do jeito que está aqui? Não, o segredo do alho é sempre ficar em lugar ventilado, nunca em lugar abafado. Tanto é que vocês estão vendo aí, tanto lá no barracão antes de trançar, como trançado mesmo, sempre em lugar arejado que ocorra vento. O alho, na verdade, se ele estiver em lugar abafado, ele acaba xoxiando. Ah, mas quer dizer que estão interessados. Ele soa, né? Depende do jeito que isso vai acomodar ele. Então, ele tem que ser guardado sempre em lugar arejado, nunca em lugar abafado. Mas o prazo de vida dele é longo, desde que ele fique assim. Normalmente, esse alho mesmo, a gente vai usar ele para planta lá em fevereiro ainda, entendeu? Então, neste ano de outubro, dá para ter um tempo bom ainda pela frente. Quando ele não é arrancado no tempo certo, ou seja, ele verde, ele não aguenta chegar até dezembro, entendeu? Então, a grana do alho é muito importante na hora de ser arrancado. Ah, é? Ele mesmo vai servir de semente lá em fevereiro ainda. Então, se você antecipar um pouco, ou seja, arrancar ele verde, ele vai comprometer na próxima, não vai ter semente. Com certeza. Além de você comprometer a semente sua para planta, você vai comprometer a qualidade dele. A qualidade, né? A gente que depende muito de uma freguesia que se torna fiel, né? É aí. Então, fica difícil até de comercializar, né? Tem o seu segredo nessa parte aí. Mas lá na terra, você consegue verificar com facilidade o estágio do alho? Se ele está bom, se está verde, se não está? Sim, sim. Você consegue fazer uma... Pode bater o olho assim, você já consegue ver? É. De olho, normalmente, o alho, quando ele está maduro, ele começa a amarelar as ramas, né? É um sinal de que está bom. Já está ficando amarelinho assim. É um sinal de que já está ficando bom, né? Normalmente, também, antes de arrancar, a gente corre uns pedaços em antes, né? Em lugares diferentes, para ver se está mais ou menos igualado um canto com o outro, né? Normalmente, você corta ele no meio de uma cabeça para ver se não tem muita água, que jeito que está a divisão dos dentes dele. Aí. Então, para poder estar arrancando. Ah, está vendo? Tem toda uma técnica assim, né? Luciano, para colher esse olho, é só realmente, é simples, só pegar e puxar. Pela rama? Seria esse o processo de colher? Normalmente, a colher está assim. Não tem segredo, não, né? Não tem segredo, não. Para estragar o alho, tipo assim, um jeito certo de pegar, de puxar. Ele estando bem sequinho, bem granadinho, normalmente, sempre com o chão um pouquinho mais úmido, né? Se você puxar ele no chão seco demais, ele estoura, né? A gente sempre faz uma irrigação antes para o chão ficar mais macio. E é puxado bem no tronco dele aqui mesmo, né? Ele assim, né? Pegado aqui embaixo e puxado. Os montes é mais perto da cabeça do ar. Para não ter muito estourar. Embora estoura bastante também, mas depois a gente passa... Ah, mas você falou que vocês molham o chão então antes de colher? E rir para dar uma umedecida? Isso, para ficar mais mole no caso, né? Embora a irrigação é feita, né? O chão sempre é bem batidinho, bem fofinho, mas... A gente sempre joga uma água para ficar mais macio. Para poder estar puxando ali para não ter risco de estourar debaixo da terra. Mas no caso vocês fazem a colheita manual, né? Manual. Mas existe sim, a máquina, vamos dizer assim. Sempre manual. Para colher alho? Para colher alho eu acho que pelo menos nunca vi falar. Eu acho que esse aí é mesmo grande produtor. Não tem como, né? Acho que não inventaram ainda, né? A gente precisa do trabalho manual mesmo. Esse aí não tem como a mão de obra do trabalhador rural. Não tem como, não sei, né? Normalmente ele é colhido e a gente já vem um para trás fazendo pacote para a gente deixar pendurado, né? Para ficar bem armazenado depois, né? E sempre depois de colhido nunca pode tomar mais chuva, né? Não pode molhar, né? Tem esse cuidado também. Tem esse cuidado também. Tem que sempre ficar no lugar aleijado, mas nunca molhar ele depois de... Olha, por exemplo, eu digo hoje, está chovendo. Vamos supor, você está lá na lavoura. Começa amanhã, sol, aí a tarde começa a chover. Você para de colher? Para de colher. Normalmente é sempre feito uma pesquisa para saber a provisão do tempo, que jeito tu vai estar naqueles dias, né? De colher. Ah, tem isso também? Se for um dia, uma semana que for pegar chuva, a gente não pode, não mexe. Após colhido ele não pode tomar chuva. Apodece, querido? Normalmente ele perde a qualidade em certos pontos, entendeu? Depois de colhido, a tendência dele é perder a água daí que ele tem, né? Entendi. Então não pode molhar não. Certo. E dá-lhe resta. E dá-lhe resta. Aqui ao longo do dia nós vamos pelejando. A gente trabalha até tarde e à noite, porque você está em casa, então... É, depende muito aqui da demanda conforme vai os pedidos, né? A gente trabalha às vezes até à noite, mais fresquinho, né? É, porque não tem horário para parar, né? Não tem horário, pode-se dizer, né? Começa cedo, tem dia que vai até umas cinco. Até porque tem outras coisas também, né? Com certeza. A parte rural tem muitos serviços por fora, né? Então a gente trabalha os horários que vai dando mais certo, né? Entendi. Mas se precisar de noite adentro... Se precisar de noite adentro, nós faz uma hora extra também. Tá também, né? Faz uma hora extra também. É, tá aí. Bonito o negócio. Prontinho. Anora. Eu vou botar aí, ela é granahh cannotor que... Aí eu não tenho tension de visualização que você tem nem aquela, né? E botém feito! Já que normalmente fica por causa da culpa. Então ela não foi, tem uma mãe dela que onde não foi. A mãe dela que come, né? Vem cá, filho. Você gostou mais desse? Ah, eu também. Olha aí. Aqui, ó. Vermelha, só mais.